Olá meu povo, tô aqui na rua Cresce do Raposo gente, onde hoje a noite, já é quarta-feira, 10h20 da noite ó E olha só gente, fui surpreendido aqui ó, por grupos de WhatsApp ao ver um vídeo de um post papocana Vocês estão vendo aí na tela aí, os vídeos que viralizaram aí nos grupos de WhatsApp da cidade de Pedreiras O repórter do povo veio aqui para mostrar pra vocês a situação que se encontra a rua Cresce do Raposo Segundo os vídeos, vocês podem ver aí ó, o poste entrou em curto e o fio de alta tensão acabou ó, se partindo e vindo ao chão Causando risco para todas as pessoas que estão aqui no local ó, imediatamente a energia das casas também foram cortadas e a rua ficou às escuras A equipe da Equatorial já se encontra no local fazendo reparos e melhorias aqui ó, pra tentar solucionar o problema desse poste e da energia dessa rua aqui ó O repórter do povo continua aqui buscando informações para vocês, qualquer novidade voltaremos aqui para informá-los Esse é o repórter do povo para o programa Acontece Mearim